O censo vai começar em agosto e o IBGE fez testes antes da aplicação oficial da pesquisa. Antes da ação, um teste para garantir que tudo funcione perfeitamente. De novembro do ano passado a fevereiro deste ano, agentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fizeram um ensaio prático em 27 locais do país. A simulação incluiu todas as etapas do censo, desde a abordagem aos moradores, preenchimento do formulário até as medidas de segurança contra a Covid-19. Foram escolhidas localidades com diferentes características, como a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, periferias e terras indígenas. Samambaia, a 40 quilômetros do centro de Brasília, foi o local escolhido no Distrito Federal. Por aqui, os pesquisadores do IBGE visitaram 1.843 endereços, onde vivem mais de 4.800 pessoas. E ela perguntou o quê? Ah, quantas pessoas moravam naquela casa, quantos trabalhavam, se a casa era própria. Isso nos permite identificar as especificidades de cada região e fazer os últimos ajustes finos dessa operação censitária, pegando os detalhes regionais. Nesse pedaço do universo pesquisado, existem 18.500 idosos e as mulheres formam a maioria da população. É um instrumento de atualização que permite a construção do futuro do Brasil, sob todas as óticas. 98% dos questionários foram presenciais. Dos 59 mil endereços visitados, o teste colheu informações de mais de 111 mil moradores. Vejo como desafio agora é divulgar essa operação censo e pedir a participação de toda a população em responder aos recenseadores, que vão estar identificados, vão estar de colete, escarachá, e vão estar fazendo as perguntas que são tratadas com todo o sigilo estatístico. Isso também é atrito com todo o sigilo sobre o sigilo.